Música Beats Global Fest Tô de volta hein E eu dei o maior show aqui Se pegar meu lugar aqui O homem comando O homem graças a Deus profissional Eu tô aqui agora com essa menina linda, maravilhosa Jade, dá um close aí Elisa Nessa morena linda Jade, boa noite Você vai estar lá no estádio também Representando a personagem, o esporte clube? Não Não vai poder estar lá não? Não, amanhã eu tô viajando Tô indo pra Salvador já Primeira vez que encontra com o Diogo? Não, segunda vez A primeira vez foi na Bali Que ele chegou lá Todo animado, pulando E a segunda vez foi agora Esse cara é muito pegador ou já? Rapaz, o comentário lá é Salvador que ele é, viu? É mesmo? É, demais No BBB ele sempre falou que No BBB lá ele falou que Pegava mesmo a mulher em Salvador Em Salvador, cara Não dá certo pra mulher nenhuma não Isso aí não é nada Mara da Minas Que um amigo E aí ela quer ficar me dando essa morada Entendeu? Mas eu não sou seu tudo não Eu sou só bojinha O Jade, o Jade O Jade aí também lhe pergunta Casada, solteira Ou tico-tico no fubá com você? Não, sou solteira Solteiríssima Solteiríssima? Graças a Deus Casado Solteiro Precisa nem perguntar Solteiro Solteiro logo Solteiro desde sempre Só vou casar lá mais tarde Entendeu? Quer fidelidade Com pro cachorro E como é que o cara do Alex Marques fala Sai de boba Que que é isso? O Jade, o Jade O Jade E esse carnaval você passou em Salvador? Passeou pra descansar? Não, carnaval não tive como viajar não Porque eu tava fazendo outras coisas Aí vou perguntar Já você falou que era solteiro Sabe que a Blitz Globo Fest vai em cima E aí chega um moreno bonito Vai pra que era hoje? Com certeza Vai beijar na boca e ser feliz? Claro que sim Aí vou botar pra equipa de jogão, rapaz Você escutou aí, né parceiro? Eu vi, rapaz Ela tá que tá, né? Tá que tá, né? Que eu acho que ela já quer entrar em campo Primeiro que a gente que vai jogar, rapaz Ela já quer entrar em campo com camisa número 11 Rapaz, rapaz, rapaz Não rapaz Que isso não Ela já quer entrar em campo com camisa número 11 O 1 já é ela Falta o outro par do 1 Não é o 11 Rapaz Eu acho que hoje ela vai se dar bem de noite, viu? Ai, Jade A Globo Fest criou um clima não, né? Criou um pouquinho Um pouquinho só, né? Fala então um pouquinho dessa pessoa aí que te contratou Traz você pra sua montanha de Jesus Fala um pouco dessa pessoa Val Val, a pessoa adorava Adoro de coração Um amigão Dos tempos que Val vinha falando Jade, tu vai ser a musa da Personale Eu, Val, deixei de história Tô levei Ó, já tem tempo que Val vinha falando disso e nada Val, Jade, tu tá me traindo porque eu tava dançando na... Tava dançando numa época aí com... Garota safada Aí foi pra Filomena Bagaceira E ele, ó, por favor, pelo amor de Deus Não deixe de fazer o evento que a gente combinou Eu, não, Val Só marcar Já vinha mais de tempo, não tava nem botando fé Quando foi esses dias que eu tava... Fiquei há um tempo sem entrar na internet, não foi? Aí quando entrei, tô vindo lá Gente, pelo amor de Deus Cadê Jade? Jade, pelo amor de Deus Você não pode me abandonar aqui sábado Ou sexta-feira É, sexta-feira Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E nisso eu já tinha marcado um... Tinha um compromisso com uma pessoa lá em Salvador Eu falei, agora É tanto Que eu não sabia o que inventar pra essa pessoa Que eu já liguei o celular no internet O homem tem credibilidade Só pra eu poder vir Resolver esse assunto de umaquilo Porque se não viesse, acho que ele ia lá em minha cidade Me buscar Pra me trazer até aqui Por causa de ter a vida Não tô com moral, não tô chiquita Rapaz, você tá com moral não Você é homem da vez, velho Que isso, que isso É bondade dela Jade é uma amiga realmente Já tem algum tempo que a gente tem contatos E logo quando surgiu a ideia De fazer esse trabalho Ela foi realmente convidada E ela prontamente Se prontificou a nos apoiar A nos ajudar E como você vê, presente Tá aqui hoje pra dar esse apoio pra gente aí Junto com o Diogo Infelizmente ela tá com um compromisso em Salvador Amanhã Não vai poder ficar aqui pra Tá no domingo com a gente E ver o show que o Diogo vai dar lá no estádio E por esse motivo Infelizmente ela não vai poder estar com a gente lá Mas só em estar presente aqui hoje Acho que ela já Já mostra que Realmente veio pra nos apoiar E botar a gente pra andar com a coisa séria Diogo, eu não sei se você conheceu a cidade A cidade, o comércio mais barato da Bahia Deu pra dar um rolê dentro da cidade? O que faz eu conheço o Santo Antônio Desde moleque Você se registra Procurou o seu lugar Falou tudo Falou tudo Já vim aqui mais de cinco vezes Com a Amanda Pisserico pra dançar aqui Já dei um rolê aqui Já fui em restaurante Já fui no CQ E hoje eu tô com o Bairro Que é o cara aqui Que conhece tudo o que é buraco aqui Já fui lá no centro Já olhei pra farmácia Já fui no banco Já tirei dinheiro Já fui pra alugar ali Já conheci a rua Que era de um avô dele Que ele é Vô de um cara aqui Que era não sei o que lá Das Galáxias Que comandava aqui tudo Então já Você sabe que o Santo Antônio Azul Tem um pentacampeão Que é Júnior Nagata Que jogou no Vitória Júnior Nagata Com o outro gente Baixinho virado no câmera No lateral esquerdo Correto Conheço muito Quem conhece de bola Conhece o nome da galera A gente sabe Boleiro é boleiro né A gente sabe tudo A gente conhece Júnior é um monstro Porque eu tive o prazer De conhecer Júnior Quando eu entrava em campo No Bardão Com ele assim Não assim com ele Na época Eu tava com o Ramon Com o Jean do Bahia E ele na frente Eu falava assim Tu corre com uma porra Tu corre com uma porra Ele Tipo assim Fica quieto moleque Vai fica quieto Cala a boca Tô me concentrando Ele assim na frente Tentando Ele deve estar aqui Jean Ele aqui Você corre com uma porra Júnior Corre com uma porra Pivetinho perturbado Pior que hoje O Diogo Se você fizer um gol domingo Vai fazer a comemoração O Diogo Rapaz Rapaz Eu sou um cara Que eu não fico Pensando lá não Se eu fizer Na hora vai vir alguma coisa Uma dança Com uma camisa Por baixo Falando alguma coisa Uma cueca sensual Bom então Um simples agradecimento A esse mestre aqui Que me chamou Quem sabe Não sei Vamos ver Quem sabe Sai um Sai dois Sai três Se sair três Eu vou ter que ir no Fantástico De música Aí eu lhe pergunto Amanhã Amanhã Você sabe também Que tem um dos melhores É uma das melhores arenas Lá no clube do Icen Não desvalorizando os outros clubes Que é o ABB aqui É um clube 100% Mas amanhã Também você vai pegar Um dos melhores jogadores São São Jesus Para jogar futebol E Neto falou lá hoje E Neto falou lá hoje Que você é o parceiro dele Rapaz Rapaz Tava em casa Neto fez Ó Amanhã sou eu Eu digo Ai Neto É o seguinte Eu tô velho Tô bem Você tá bem Ele falou Tá bem Então a gente vai acabar com tudo Vamos ver se Neto Tá bem mesmo Porque eu jogo todos os dias em Salvador Joga aí o Diogo Canilha Todo mundo que ele conhece Tatap E é uns caras lá E é pancada Perto também Mas eu também ganhei minha porradinha E aí ele falou Que tava bem Que tava voando Que tava um touro Ele foi pra final Teve um campeonato agora Que tem dois meses agora Mas o Diogão Diogo Seu parceiro lá Foi campeão Indiscutível Sobe na rede Você não sabe o que vai fazer Treme pescoço pra cá Treme pescoço pra cá Bota o ombro pra cá Bota o ombro pra cá É verdade Ele quebra todo E essa ginga na área assim De rede Se 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 domingo cruzar na área Eu subo com tudo E aí ó É gol pro Personale Jade Jade Obrigado pela Pela credibilidade Que a Deval falou com você Sucesso pra você Jade Obrigada Muito obrigada mesmo Diogo Só pra Só pra Revelar um segredo Diogo O gol A comemoração no gol O caso que ele vai fazer Eu sei que ele vai fazer Não só um Mas vários gols Amanhã Domingo Ele disse que Qual é a coisa Você liga pra Neymar Que ele sabe como é que vai Diogo vai comemorar Vou ligar pra Neymar Pra marcar com ele Que o que eu fizer domingo Que ele faz no No próximo jogo dele Então você Fica atento Porque Neymar é meu né Parceiro de iPhone Então Se eu fizer uma dança Eu faço a dança Passo pra ele E ele vai fazer domingo E se ele fizer Ele vai ter que falar Personale e futebol clube Desercionando não vale Rapaz que credibilidade né Neymar o melhor jogador do Brasil Hoje Pode ser o melhor do mundo E você nessa parceria com o Neymar Marcando um com o outro Pra fazer gol Pra fazer a mesma comemoração Gente fina Conheci ele no Carnaval Quando eu Fui falar com ele Ele Porra Eu sou seu fã Maluco Você botou pra Pim Lá na casa Você é o cara Você xingou a mulher De Pim Você é pão Você é pai Falou 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 E aí pronto Telefone Facebook Twitter Trocou E aí Essa amizade rola Rola fácil né Aí pronto Se fala sempre Sempre que ele vem pra Bahia E tem Santos e Bahia Eu digo Pegue leve com Bahia O menino tá voando Viu rapaz Então quem vai ganhar Globofest Você faz gol A Neymar faz cá E a gente joga tudo no ar Então pronto Tudo certo Neymar Personale Globo E o Gago Rapaz E Jade Ó pra gente Olê 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 Olá Jade Que beleza É a Blitz Globofest Ó Fique ligado Que o Gago Como ele mesmo fala Vai falar ainda com a gente É a Blitz Globofest Aqui na Personale Jade O Gago Neymar Aderval E Globofest Volto já É pai e bola Blitz Globofest Estou aqui Personale Realizando esse evento maravilhoso Eu contei pra mim mesmo E as pessoas Começou a comentar Senta dervassa Forró das antigas Como a Flora do Nordeste Tá chamando Luciano No Twitter No Facebook No Orkut Na própria Globofest O pessoal falou Que a Flora do Nordeste Não desvalorizando os outros anos Que vem com uma credibilidade enorme Mas o ano de vocês Acho que vocês acertaram A internet cresce A rádio cresce E a internet cresce mais ainda E as pessoas Deu nota 10 Ao show da Flora do Nordeste Na Sexta dervassa Boa noite Boa noite Boa noite pra todos vocês Que estão Vendo a Blitz Globofest E assim É verdade A Sexta dervassa Foi um sucesso Nós como sempre Estamos vindo nessa pegada agora Da Forró das antigas E cada vez mais aperfeiçoando Ensaiando mais e mais Pra poder fazer um show especial Maravilhoso Pro público Presente Que merece Dançar um forró autêntico E de alta qualidade também Luciano Bombou a Globofest Bombou a Globofest Aí eu vou perguntar a vocês São João chegando E a noiva Não vai ficar triste Que você vai ter que dormir Dentro do ônibus Dentro do hotel Não, com certeza Ela vai estar acompanhando a gente também Ela faz parte da produção Da produção, né meu irmão? Exatamente Ela vai estar na estrada Com a galera da Flora do Nordeste Fazendo o percurso do São João Que vai ser um dos melhores São João Que a Flora do Nordeste Vai pegar pela frente A Flora do Nordeste A partir de hoje Não a partir de hoje O forró que as pessoas Estavam precisando Forró tradicional Pra dançar O dia a dia Nas festas Chegou e chegou Com credibilidade Com certeza, Chiquito Acho que O que estava faltando Aqui na nossa região Era isso Trazer aquelas músicas Que marcaram Marcaram época Músicas de grande sucesso De Mastruz com Leite Músicas do próprio Luiz Gonzaga Nosso Rei do Baião, né? Hoje a gente está trazendo isso Aí no repertório Da Flora do Nordeste Que é um repertório Bem dançante E a gente vai fazer Sucesso aí nesse São João Com certeza Essa menina linda Maravilhosa Se é que os fãs Ficam lá embaixo Perguntando se você Quer namorar Quer casar Quer noivar com você, não? Boa pergunta, será? Rapaz Eu acho que fica Você acha que a Deval Contratou a banda certa Para fazer o evento dele? Com certeza Eu acho que ele Assim Como é que eu posso dizer? Foi no ponto certo mesmo Porque o forró Porque o forró que a gente está fazendo Está assim As pessoas estão tendo Uma recíproca verdadeira E eu acho que está valendo a pena Esse trabalho Eu acho que não Tenho certeza A Cis Lima Que é o dono da banda, né? Aí há mais de 10 anos De estrada E foi no Nordeste Quando iniciou o trabalho Era nessa pegada aí De Luiz Gonzaga E o Barra Amaro E agora voltando Mais origens, né? Mais antigas do forró Fazendo aquele forró mesmo Que só você que não veio Ou que vai vir ainda E que depois vai assistir a entrevista Vai dizer, né? Ih, Anderval Que felicidade, hein, Anderval Chiquito E como você pode ver É sangue bom, né, cara? Então assim As cargas negativas A gente está procurando Trazer os bons fluidos Uma banda dessa, por exemplo É um bom fluido Como ela falou É Daí a gente É isso A gente fica feliz com tudo isso Espero que Isso seja só o início De um grande momento Que eu sei que Que está vindo por aí Então, você que está aqui agora Eu vou convidar a Luciana Aqui para pegar o microfone Dar uma canjinha Para fazer Só um trechinho Só para você Combinado, Anderval? Combinado Com você no microfone Olha nós de novo Luciana no microfone Vamos fazer o sucesso Da Flor do Nordeste Bora fazer então Sucesso de 2012, né? Vamos lá Foi direto Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Fui o alvo do cupido Desse teu amor É isso aí Quem quiser conferir mais Só é vir curtir o show hoje Aqui com a Fluxo Nordeste E a galera já esquentando ali o som Já passando o som, né? Já Só com uma pegada Fluxo Nordeste E aí está aí a banda Vou entrar aqui um pouquinho Fluxo Nordeste Essa é a banda A banda do forró Eu vou estar sempre com eles Eu estou em toda Estou igual a eles Estou em toda Estou em toda Global Fest está arrasando Chiquito já é nosso parceiro já Galera Blitz Global Fest Eu vou dançar um pouquinho de forró Neste ano eu volto Tchau 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 Tchau